A gente é a idade da gente, não é outra coisa, vamos dizer, tá ruim isso aí, não, não é, não, é a idade da gente. Ô vô, e vou falar assim, hein, que idade boa, hein? Viu? O senhor, o senhor tem uma idade, o senhor tem uma idade que muitos gostariam de chegar. Tô com uma idade que muita gente não chega, não chega, e fica cansado de velho já. Graças a Deus, isso mesmo.